Voltamos com os vídeos da playlist do Enem e hoje eu quero ensinar a você algumas técnicas para responder as questões de filosofia e acertar todas. Vamos lá? Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Eu sou Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre algumas maneiras de responder as questões de filosofia no Enem. Eu trouxe aqui quatro tipos de questões que são muito clássicas de aparecer lá na prova e a partir das questões eu vou analisar com vocês as maneiras para que você não perca tempo e ainda consiga acertar. E se preciso for no final do vídeo, fica até o final, eu vou te ensinar uma maneira de chutar as perguntas se você não sabe a resposta. Antes de mais nada eu vou te pedir para já se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar a sua curtida e se no final do vídeo você perceber que o conteúdo te ajudou, eu peço para você compartilhar nas suas redes sociais para também ajudar o canal a crescer. De uma maneira geral, a gente vai começar com uma técnica que serve para grande parte das questões de humanas. O que você vai fazer? Você, ao abrir as questões, a prova na parte das questões de ciências humanas, você vai, ao invés de ler o primeiro texto que aparece, ou a primeira inserção, a imagem, aquilo que vem primeiro, você ignora isso, vai abaixo e lê primeiramente a pergunta. Por que essa técnica? Porque às vezes as pessoas perdem muito tempo com a introdução da questão e na hora de ler a pergunta já estão cansadas, confusas e já não sabem mais o que fazer na hora da resposta. Você, então, vai fazer o seguinte, você lê a pergunta, percebe principalmente três coisas. Primeiro, qual que é a temática da pergunta? Segundo, o que se pede? E terceiro, qual é a área da filosofia que está ali sendo cobrada? Se é uma área mais voltada para uma temática, se é mais voltada para um filósofo específico, ou se é uma comparação entre teorias? Aí, a partir da pergunta, você vai ler as alternativas e dentro das alternativas você certamente vai identificar aquelas que já estão fora do contexto da pergunta. Ah, Bruno, então quando é que eu vou voltar lá na introdução, no texto, tá no começo? Depois de ler as alternativas e já previamente selecionar aquelas que estão fora de contextos. Porque quando você volta no texto, provavelmente você vai lê-lo com muito mais facilidade, porque você já sabe do que se trata, e às vezes você vai fazer uma leitura apenas dinâmica do texto para eliminar as outras questões que você tinha dúvida. Na verdade, as outras alternativas que você tinha dúvida. Aí, voltando para a questão, você já tem mais certeza da correta. Eu vou analisar com vocês aqui, então, quatro questões que eu selecionei. Quatro questões baseadas em modelos de formulação diferente. Desde a que aparece em menos número, até aquela que corriqueiramente aparece todos os anos na prova do Enem. A formulação mais presente lá na prova. Vamos começar, então, com uma questão do Enem de 2014. Essa formulação é a formulação que apresenta primeiro uma imagem, depois faz uma pergunta, ou apresenta a pergunta primeiro e depois mostra a imagem, e depois tem as alternativas. Esse tipo de questão, é inevitável, claro, que você olhe a imagem, mas não analise ela ainda. Como eu disse, vá direto à pergunta. Vamos lá. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê. Aí apresenta a imagem, você dá uma olhada rápida e vai direto para as questões. Só que antes de ir para as questões, você analisa o que está pedindo a pergunta. Qual instância se encontra a verdade para quem? Para o filósofo Platão. Então, o tema da questão é, onde está a verdade para Platão? É como se você pudesse, então, transformar essa pergunta em, onde está a verdade para Platão? Aí você vai analisar, suspensão do juízo como reveladora da verdade? Você pode ficar em dúvida com essa, pular. B, realidade inteligível por meio do método dialético? Bem interessante, porque aqui já demonstra uma realidade inteligível que tem muito a ver com o mundo das ideias de Platão. Então você não exclui essa, deixa ela também. C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Essa você já vai excluir. Por que você vai excluir? Porque aqui nós temos uma temática que é da Idade Média. Nós sabemos que Platão está há alguns séculos antes da temática de Deus no sentido de salvação. Então você exclui a C. Exclui a D também por quê? Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Preste atenção que a C e a D são muito próximas. A letra é Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Essa alternativa é a pegadinha. Por quê? Porque essa é a resposta para Aristóteles, que também está presente na imagem. Mas se você não olhou a imagem e percebeu somente a pergunta, você já está sabendo que está perguntando de Platão. Então você já exclui também a letra E. E aí você ficou em dúvida ali entre a A e a B. Bom, se você volta na imagem, você percebe então que está perguntando de um cara, Platão, que está apontando para cima. Você analisa isso na imagem e volta lá na questão para dizer o seguinte. Bom, a temática da suspensão do juízo, ela também está presente na época helenista. Não é uma temática que Platão desenvolveu. Portanto, a única possível aqui é a realidade inteligível por meio do método dialético. Esse tipo de formulação com a imagem, ele é mais raro, mas aparece no Enem, tá? Vamos agora para uma outra formulação que é a citação de um texto não filosófico para a interpretação de um conceito filosófico. Vamos analisar uma questão de 2016. Ela apresenta inicialmente um texto, uma citação do Hamlet de Shakespeare. Como eu disse para você, pula a citação, vai para a pergunta. Chegando na pergunta, você vai ler o seguinte. Esse Stolilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre. Então você já tem aqui a temática, existencialismo, e está perguntando que a partir daquele texto introdutório, qual é a tensão apresentada. Nesse caso, você percebe pela pergunta que você vai precisar de recorrer ao texto. Então, aqui, você não vai para as alternativas. Você vai ao texto porque você precisa dele para responder as questões. Então vamos lá. Ser ou não ser, errei a questão, morrer, dormir, dormir talvez, sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que iam de vir no sono da morte, Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá a desventura a uma vida tão longa. Esse é o típico caso de interpretação de texto junto com a teoria. Você precisa saber o que é o existencialismo, como, por exemplo, pelo menos saber que no existencialismo a existência precede a essência, você se constrói, você se faz enquanto pessoa. E aí você precisa achar essa temática no texto. E agora sim, você vai lá nas alternativas. Lembre-se que você está procurando a tensão proposta pelo texto, uma tensão existencialista. Consciência de si e angústia humana, inevitabilidade do destino e incerteza moral, tragicidade da personagem e ordem do mundo, racionalidade argumentativa e loucura iminente, dependência paterna e impossibilidade de ação. Você já vai excluir as que não estão dentro do contexto nem da interpretação. Vamos começar de baixo. A letra E já está excluída, não está aqui sendo o foco da questão a impossibilidade de ação, por exemplo, de uma dependência paterna. Não é apresentado também uma loucura iminente, porque o existencialismo não leva a gente a enlouquecer, por exemplo. Então você exclui a letra D. Tragicidade da personagem e ordem do mundo não é porque o existencialismo não admite, por exemplo, uma ordem pré-estabelecida na existência. Você está construindo a existência. Então esse tipo de temática também pode ser excluída. Um terceiro tipo de formulação muito presente nas provas do Enem é a que apresenta inicialmente dois textos de filósofos ou de pensadores diferentes e a questão se baseia em comparar esses dois textos para encontrar ou semelhanças ou diferenças. Essa formulação, presta atenção, ela é muito presente na prova. O que você vai fazer então? Você já aprendeu. Não leia primeiramente os textos. Vai direto na pergunta, para que quando você voltar no texto, você já saiba o que procurar neles. E se preciso for procurar alguma coisa neles. Porque às vezes somente a teoria, aquilo que você já estudou, responde. Eu trouxe aqui um exemplo de 2012. Aqui o texto 1 apresenta um excerto de Descartes e o texto 2 um excerto de Hume. Você sabe pela teoria que um é racionalista, o outro é empirista. Nesse caso, vamos direto então à pergunta. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, aqui então você percebe que, se você já sabe a teoria do conhecimento de cada um deles, vai ser muito mais fácil de você ir às perguntas, excluir aquilo que está fora e, se precisar, voltar no texto. Vamos lá para as questões. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Não, você já sabe que Descartes não defende os sentidos. Só Hume. Exclui essa. B. Entendem que é desnecessário suspeitar o significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, você sabe que Descartes suspeita as ideias. É um método dele da dúvida. C. São legítimos representantes do criticismo quanto a gênesis do conhecimento? Não, você já sabe que criticismo é uma postura kantiana, não é nem um e nem outro. D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não, eles não concordam. Um deles vai dizer, sim, que é impossível o conhecimento em relação às ideias e aos sentidos e outro vai dizer que não é possível. Aqui, então, resta a letra E. Atribua em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Um diz que o sentido pode nos levar a um conhecimento seguro, outro diz que não, o conhecimento seguro não vem dos sentidos. O sentido vai só atrapalhar a gente ao conhecer a verdade. Se você já sabe a teoria, você não precisou nem recorrer ao texto. Ficou em dúvida entre duas questões? Aí você volta lá no texto e isso vai te ajudar na interpretação. E agora, então, chegamos à formulação mais recorrente no Enem das questões, que é a que apresenta somente um texto de um filósofo e aí versa sobre a teoria desse filósofo e faz uma pergunta ou muito ligada a um termo ou a uma base interpretativa. Vamos aqui pegar, então, a questão sobre Maquiavel. Essa questão é de 2013. Tem um texto, você já sabe que você não vai ler esse texto, e você vai direto para a pergunta. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Então, a pergunta dá voltada para uma interpretação antropológica do Maquiavel. Então, se você já sabe a teoria, provavelmente você já vai excluir muita coisa aqui. Letra A. Mundo da virtude, com disposição nata, praticado bem a si e aos outros. Se você sabe que Maquiavel exclui do âmbito político e humano a ideia de virtude, você já vai excluir essa aqui, porque o que ele introduz é a ideia de virtude. Já exclui a letra A. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Não, você sabe que o conceito de fortuna em Maquiavel não está ligado a bens materiais, e sim à sorte dos eventos. Exclui a letra B. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Ó, essa parece bem interessante, então vamos deixá-la aqui. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. A temática de direito natural não é maquiavélica, ela é do Locke, dos contratualistas. Essa é uma temática que o Locke e o Maquiavel não abrange. Se você já sabe disso, você exclui. Se não, você deixa, porque o texto vai te ajudar. E a letra E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Se você sabe, novamente aqui aparece uma confusão dos teóricos da política, que essa aqui é uma interpretação do Rousseau, você exclui. Se não, você deixa e aí você volta no texto, como eu disse, ele vai te ajudar. Se você terminou a leitura das alternativas com dúvida, volta ao texto que ele vai esclarecer. E onde ele vai te esclarecer? Olha aqui bem no meio do texto. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e hábitos de lucro. E enquanto eles fazem bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens. Quer dizer, se você já pega aqui numa leitura dinâmica o que ele está falando do texto, você já sabe que a visão do Maquiavel em relação ao ser humano é que ele é egoísta. Ele só pensa em si, em tirar vantagem. E aí ele formula a teoria dele a partir disso. Então a letra C é a correta. Bom, agora como prometido, eu vou dar uma dica pra você que tem dúvida sobre algum assunto, não lembra do conteúdo e precisa chutar. O que você vai fazer? Você vai responder todas aquelas que tem certeza, marca lá no gabarito com um pontinho em cima daquela que você tem certeza, pra depois colorir. Você vai deixar aquelas que você tem dúvida, entre duas ou três, bem marcadas no campo da prova mesmo. Faz as outras questões, as outras matérias que estão ali envolvidas. E aí na hora de preencher o gabarito, você vai perceber uma constância de letras. Isso é o pulo do gato pra você que quer chutar, tá bom? Você vai estar lá, por exemplo, em dúvida em duas questões de filosofia. Você respondeu as outras com certeza, porque você pegou esse método e foi bem feliz nele. Agora você está em dúvida como que você vai responder aquelas que você não tem certeza. Vamos imaginar que você ficou em dúvida em duas questões. Uma delas entre A e a B e a outra entre a D e a E. Bom, uma primeira grande aposta, que isso é uma análise que a gente faz das questões, que a gente pode dizer é, se a questão for muito difícil, muito provavelmente, tá? Isso aqui é uma aposta. Não quer dizer que você vai ter 100% de certeza ou de sucesso. Mas já que é pra chutar, vamos chutar com base em alguma coisa. Se essa questão for muito difícil, muito complicada, muito provavelmente ela não vai ser a letra D e nem a letra C. Porque há uma cultura dos estudantes de dizer, ah, quando você for chutar, você chuta. C de Cristo, D de Deus. Então, muito provavelmente, a resposta não será nem C e nem D, pra evitar que isso aconteça. Então, se você tá em dúvida, por exemplo, entre D e E, já que você vai chutar, você pode chutar a letra E. Uma outra maneira de chutar dentro de algum parâmetro é o seguinte. Você, no final da prova, vai contar quantas letras cada uma delas deu. Então, por exemplo, você vai lá no final da prova, no seu gabarito, perceber, nas 45 questões que você respondeu, é quantas A, quantas B, quantas C, quantas D, quantas E. Há, mais ou menos, desde 2011, 12, uma média de 9 aparecimentos de resposta por letra. Então, o que isso significa? Vai ser, mais ou menos, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Ponha isso na sua cabeça. 9 é o número mágico do Enem. Então, primeiro, não adianta você chutar tudo, ok? Faça todas as questões que você tem certeza. Se ficou alguma em dúvida, então imagina que lá no final, você ficou em dúvida ainda entre essas que eu te falei. E aí você conta ali o número de aparecimentos de respostas e percebe, por exemplo, que a letra A só apareceu 4 vezes. Você só respondeu 4 vezes a letra A. E a letra E só apareceu também 4 vezes. Qual é a maneira de responder, então? Naquela que você está com dúvida entre A e B, você vai chutar A, A. Porque A tem um número menor de aparecimento. Tem mais chance de ser A. E naquela que você está com dúvida entre A e D e A, você vai marcar a letra E, porque ela também teve um número menor de aparecimento. Isso não é uma regra muito fechada. Como eu disse, é uma média de 9 questões por letra. Para que os formuladores da prova fazem isso? Para evitar que uma pessoa não estude, não pense nas questões e chute, por exemplo, tudo A ou tudo B e ainda acerte algumas. Essa é a maneira que eles encontraram, então, de fazer que somente aquelas pessoas que estudaram tenham um sucesso na prova ou pelo menos se prepararam para ela. Bom, é isso por hoje. Espero ter ajudado. Deixe aqui embaixo as dúvidas que você ficou em relação aos métodos de resolução de questão. Você também pode me procurar lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. A gente está conversando todo dia sobre o Enem lá, alguma questão diferente. E se você curtiu o conteúdo, compartilha nas redes sociais e deixa seu like. Nós temos ainda dois vídeos pela frente dentro da playlist do Enem. Vamos primeiro conversar semana que vem com uma psicóloga para a gente falar sobre as nossas expectativas para a prova. E depois a gente vai fazer uma live revisional. Tá bom? Fica aqui no canal comigo. A gente vai se dar muito bem nessa prova. Eu te garanto. É isso e até a próxima.